João, tomado pelo Espírito, viu o Filho do Homem no meio de sete castiçais de ouro, segurando na mão direita sete estrelas, e na boca uma afiada espada de dois fios. O esplendor do seu rosto era como o do sol na sua maior força. Disse-lhe então o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que é, o que era e o que virá. Escreve o que tens visto e que diz respeito tanto ao tempo presente como ao futuro. Especificamente, ao mensageiro da igreja em Filadélfia, ordenou que anotasse o seguinte. Isto é o que te diz aquele que é santo e verdadeiro, e que tem a chave da vida, para abrir sem que mais ninguém venha fechar. E fechar sem que mais ninguém possa vir abrir. Conheço toda a tua atividade. Abri diante de ti uma porta que ninguém poderá fechar. É verdade que tens pouca força, mas obedecesse da minha palavra e não negaste o meu nome. Obrigarei todos os que se estentam à causa de Satanás, que se consideram judeus e não o são, pois são mentirosos, a curvar-se a teus pés e a reconhecerem que é a ti que eu amo. Deus deu o nome de um homem, Davi, a essa transcendente mensagem. Sobre Davi já havia dito o Senhor. Davi, o filho de Gessé, é um homem como meu coração deseja, pois me obedecerá. Davi aqui é o arquétipo de toda a humanidade. E a chave da mensagem de Davi é, na verdade, o evangelho de Cristo, as boas novas que ele trouxe quando veio à terra. A verdade da Bíblia é que a grande estratégia de Deus é a de salvar e construir um racionamento íntimo com toda a humanidade. Jesus Cristo morreu pelo mundo, não apenas por algumas pessoas. Ele morreu para que os pecados de todos pudessem ser perdoados. O fato de ele ter batizado essa verdade em homenagem a um ser humano é uma pista de que ele deseja que todo ser humano um dia entenda essa mensagem. Davi entendeu isso. Ele se arrependeu e obedeceu a Deus. Ele se submeteu apaixonadamente a Deus. É por isso que o nome de Davi está aqui no Apocalipse 3. Esse é o objetivo mais elevado de Deus. Que em Cristo compartilhemos a sua filiação e habitação do Pai nas alturas mais elevadas do que todos os céus. O lugar que ele tem preparado para cada um de nós não é apenas um mundo vindouro ou um paraíso em algum lugar. Mas uma posição, um lugar de iminência, um lugar de glória nele. Ali, para revelar toda a magnificência do Pai Eterno. Esse é o objetivo do tamanho do universo que Deus nos deu. Devemos entregar essa mensagem como um testemunho para o mundo inteiro. No livro do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 3, Deus proclamou o seguinte. Faça um caminho para o Senhor no deserto. Faça um caminho direito para o nosso Deus. Deus fala sobre a voz do que clama no deserto, da confusão religiosa. É a voz de Deus falando através de um homem e está clamando com a chave da mensagem de Davi. Este mundo tem inúmeras religiões diferentes e uma miríade desconcertante de denominações cristãs. Qual delas é a verdadeira? Há verdadeiramente uma só voz. É aquela que declara a chave de Davi. Esta é a mensagem específica e a voz específica. A ascensão do racionalismo e do humanismo dentro da igreja nada mais é do que o novo ateísmo entronizando-se sobre as ruínas da reforma protestante. Entretanto, o remanescente purificado de pessoas crentes cada vez mais, fora dos limites formais, da cristandade ritualística está demonstrando que a segunda vinda de Jesus Cristo está muito próxima. A sinagoga de Satanás, mencionada em Apocalipse 3, 9, é um ponto de apoio que Satanás tem dentro da igreja de Laodicea, em que estamos vivenciando presentemente. pois já estamos no último tempo, como João declara categoricamente em sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 18. Agora mesmo, Deus está batendo a nossa porta, tentando entrar, para que o seu povo se volte para ele, e para que possam compreender e alcançar a sua maravilhosa chave do futuro de Davi. Aleluia! Porque toda a criação espera com ardente esperança esse dia futuro, em que Deus dará a conhecer os seus filhos. Nesse dia, tudo aquilo a que o mundo ficou sujeito por causa do pecado, desaparecerá. E todo mundo à nossa volta participará da gloriosa liberdade que os filhos de Deus vão de desfrutar em relação ao pecado. Porque sabemos que a própria natureza espera, até agora, esse tão grande acontecimento, como se estivesse com dores de parto. E até nós, os cristãos, ainda que tenhamos em nós o Espírito Santo como antegozo dessa glória futura, também como que gememos para ser libertados da dor e do sofrimento. Nós também esperamos ansiosamente por esse dia em que Deus nos concederá, enfim, todos os direitos como seus filhos, incluindo novos corpos. Promessa de nossa redenção eterna. Amém. 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 Amém.